Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, pessoal? Bora lá, vamos decorar mais um bolinho? Pessoal, minha massinha, hoje o meu bolo é minha massinha de pão de ló de 4 horas de chocolate. É um bolinho prestígio, meu cheio dele é beijinho de coco. E o tema que a minha cliente pediu é tema unicórnio. Só que esse unicórnio, a cliente não quer o chip, pessoal, ela só pediu as orelhinhas, então eu só fiz as orelhinhas de pasta americana. Antes de começar aqui, decorar o bolo, vou mostrar logo pra vocês os corantes que eu vou usar pra fazer esse bolo, pessoal. Eu tenho aqui lilás, azul, rosa e amarelo, todos corantes em gel da Wilton. Tem um pouco de... todo no bico M. Tem aqui um pouco de chantininho branco, no bico 32 da Wilton. E tem aqui um pouco de chantininho preto, que é pra fazer as orelhinhas de unicórnio. Pra fazer esse preto, eu usei corante em gel da Merck Color pra pasta americana, que é o que eu costumo mostrar sempre aqui no canal. E vou usar o biquinho pelê número 4, pra fazer os olhinhos do nosso unicórnio, ok? Então, pessoal, vamos começar a decorar nosso bolinho. Só limpar aqui o biquinho. Vamos lá. O topo desse nosso bolinho não precisa ficar extremamente liso, não, pessoal. Porque como o tema é unicórnio, e aqui em cima vão as rosetas, combi com M. Então, não precisa ficar assim extremamente liso, não. Nem precisamos deixar uma camada muito grossa de chantininho, porque já vai muito chantininho aqui, com o bico M, pessoal. Só a parte da frente, onde vai ficar a carinha do unicórnio, que a gente precisa caprichar um pouco mais no alisamento. Tchau. 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 Agora vamos para nossas rosetas, pessoal. Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, a parte de cima do topo do bolo eu não deixei bem lisinha, não. Porque como aqui vai as rosetas, nós estamos perdendo tempo alisando muito o topinho do nosso bolo, ok? Vou começar. Vamos agora as nossas rosetinhas. Essa vai ser a frente do meu bolo. Eu vou começar com o chantininho cor de rosa, pessoal. Vamos fazer aqui uma rosetinha. Eu vou começar com o ajo do meu bolo. Eu vou começar com o questionário. Obrigado. 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 Não gravou a parte que eu fiz o rodapé, os olhinhos e nem colocando as orelhinhas do unicórnio. Peço desculpa mais uma vez a vocês. Olha aí, galerinha, nosso bolinho finalizado. Um lindo bolinho unicórnio, sem o chifre, como a minha cliente pediu, ela não queria o chifre. Eu não sei se ela comprou alguma coisa pra colocar em casa. Vamos ver a volta do nosso bolinho, pessoal. Mais um bolinho com o temunicórnio aqui pro canal. Esse é um pouquinho diferente pelo fato de não ter o chifre. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho pra que você não perca nenhum vídeo novo. Deixe seu like. E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pessoal. Tudo isso é muito importante pra ajudar o canal a crescer. Até o próximo trabalho, pessoal. Bye, bye, galerinha. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.